Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Como vocês já viram aí pelo título, pela thumbnail também, hoje passaram pra mim uma nova plataforma. É óbvio, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela funciona, mas eu vou passar os meus alertas aqui, que é o papel que eu me presto a fazer pra vocês. Tudo bem que tem muita gente que quando vê esse tipo de vídeo, fala que eu tô querendo atrasar o lado deles, que deixa ganhar dinheiro do jeito que quiser ganhar dinheiro, que eu não tenho nada a ver com isso. Realmente, eu não tenho nada a ver com isso, com a forma como você vai ganhar dinheiro. Mas eu quero ter pelo menos a minha consciência tranquila de que eu não passei coisas erradas pra vocês, né? Que o que eu tô passando pra vocês é como alerta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do like que me ajuda demais. E se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas. E agora eu vou mudar a minha tela pra dentro dessa plataforma, tá? Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Antes de ir pra plataforma, deixa eu falar do que se trata, né? Qual é a plataforma do momento? Plataforma lançamento Get Energy 5 do 9. Plataforma recente, hein? É hoje? O negócio aqui tá bombando. De longo prazo. Semelhante a EVbox. Link de cadastro. Eu vou borrar pra vocês aí, porque eu não quero fazer parte disso aqui, né? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como que ela funciona por dentro, tá? Porque eu entrei aqui pra ver como é que funcionava, né? Porque vai que tem uma plataforma milagrosa aí, diferente de todas as milhares que já apareceram por aí, né? A gente não sabe. Vamos conhecer. Mas vamos ver qual que é a forma de divulgação que a pessoa tá divulgando aqui, ó. Grupo dentro da plataforma, beleza? Você vai ganhar 5 reais no cadastro. Você vai ganhar 50 centavos pelo check-in diário. Você tem uma recarga mínima de 20 reais. Saque mínimo de 20 reais. E a taxa de retirada, 7 reais. Tem aqui as especificações, não é exclusivo para novos usuários. Campos de energias renováveis. Campos de parques eólicos. Campos de energia, enfim. Essa é a plataforma. E o resumo dela, caso você queira participar, de acordo com a divulgação dessa pessoa aqui, tá? Eu vou mudar a minha tela agora pra gente ver como é que ela tá dentro, né? Vamos lá. Melhor do que falar é mostrar como que ela funciona. Muito bem, vocês já estão vendo. Deixa eu ver aqui, tá. Vocês não estão vendo. Essa daqui é a plataforma. Eu já até esqueci o nome dela. É Get Energy, né? Acho que é isso. Mas enfim, realmente você começa com 5 reais. Como vocês podem ver, não tenho nenhuma renda a receber principal e nada, porque obviamente não vou participar disso. Eu só queria de coração que vocês vissem essa plataforma e falassem pra mim que ela tem algo que possa passar pra gente uma confiança. Porque, gente, a gente tá falando aqui de dinheiro, tá? A gente tá falando aqui de dinheiro real, onde não existe suporte. Por mais que você venha aqui, ó, clique em suporte, você vai ser enviado pra uma conversa lá no WhatsApp. E lá nesse WhatsApp, alguém vai falar pra você só bem da plataforma. Ninguém vai falar pra você o contrário. Tipo, ó, cuidado aí, não entra em cena, não quer furada. É óbvio que não, né? As pessoas vão falar pra você só o que funciona. Tá, beleza. Eu achei que não ia conseguir voltar mais pra tela. Mas, enfim. Você não vai conseguir nada de bom nesse suporte, pelo menos que vai fazer você repensar pra entrar, tá? Pelo contrário. Se você entrar aqui, você só vai ser induzido ao erro. Bom, vamos colocar aqui em home. Lembrando, tá, gente? Essa plataforma que você não precisa receber nem o SMS, comprovando que foi você que pediu, tá? Então, é super confiante mesmo isso daqui, pra ganhar muito dinheiro, tá? A longo prazo, como diz o amiguinho lá que tá divulgando. Bom, temos aqui as opções da plataforma. Semear hoje para colher a prosperidade de amanhã. É sempre aquela historinha de incentivo, aquela coisa que vai ganhar você pela emoção, vai te tocar ali e falar, hum, a pessoa que tá falando coisa bonita, eu acho que eu vou acreditar no que ela tá falando. Bom, temos aqui os investimentos. Pelo que eu entendi aqui, né? Falar um pouquinho da plataforma. Você, basicamente, aluga campos de energia e aí você ganha uma comissão pelaquela energia que, teoricamente, estaria gerando, né? É isso que tá falando, né? Mas é óbvio que não é isso que vai acontecer. Você simplesmente vai colocar valores aqui e torcer pra não perder eles, né? Mas, ó, começou hoje a plataforma, e o amiguinho lá tá garantindo que dá pra você ganhar muito dinheiro e a longo prazo. Esses daqui são os investimentos, caso você tenha disponível aí, ó, 3 mil. Coloca logo 3 mil reais aqui, ó, já que eu tenho uma disponibilidade, mas você tem um limite, hein? Você não pode colocar mais de 3 vezes esse valor, né? Plataforma realmente não vai deixar você colocar mais que isso, não. Duvido. Se eu colocar aqui investir, se eu colocar um valor de 30 mil reais, ela não vai aceitar. É óbvio que vai aceitar, né? Investe, o que mais tem aqui? Projetos exclusivos para novos usuários. Ah, isso aqui é para novos usuários. Ou, mas aqui tá de brinco. Ah, tudo bem, né? Porque o investimento lá, ele falou que é 20, mas para você pegar esse projeto aqui, seria 25. Com os 5 que tem que a plataforma te dar, seria o valor aqui que você vai ter para investir. Ele vai render para você 1 real e 25 centavos, por 365 dias. Se ela durar 60 dias, é muito, meu amigo, né? Aqui já são outros investimentos, porque aí são outros valores, né? Enfim, essa é a plataforma que passaram para mim, obviamente, tá, gente? Eu não vou repassar isso aqui para frente. A minha intenção aqui é mostrar para vocês que é só mais do mesmo. Você pode até falar para mim, nossa, mas esse site está rodando muito bem. Sim, está rodando muito bem, é um site muito bem montado, mas isso não quer dizer nada, né? Simplesmente eles estão se aperfeiçoando nos sites, nos aplicativos, para passar credibilidade e deixar você pronto para colocar o dinheiro lá. O grande problema é, você está colocando o dinheiro no momento certo? Você vai colocar 20 e vai conseguir tirar 30, 40, 50, ou o mínimo aqui dela que ela fala que é os 20 reais de saque? Não sabemos. Não recomendo, não acho que vale a pena você entrar, mas pediram para eu falar sobre ela, então estou fazendo aqui o meu papel humildemente sobre essa plataforma. Tem outras plataformas que passaram para mim, inclusive tem projetos que fogem um pouco de plataforma, que é aquele famoso coloque 20 e tire 8 vezes mais, é mais ou menos isso, é como se fosse um urubu do Pix. Se você já ouviu falar, sabe do que eu estou falando. E eu estou entrando nesse grupo para pegar mais informações e aí depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês que o negócio não é bem assim como funciona. Só coloque uma coisa na cabeça de vocês, gente. Hoje em dia, para você trabalhar com rendimento, você investir em alguma coisa, trabalhar com rendimento, está muito difícil. Até empresas de grande nome, empresas confiáveis, que você pode ir lá fazer o seu investimento, você tem uma pessoa que vai te entender, você tem um atendimento físico, você tem um local. Então, até nisso está muito difícil para você ganhar muito dinheiro, ou ganhar algum dinheiro. Quiçá esses daqui, que são as pirâmides aí, que você simplesmente vai entrar, talvez você saia com a mão na frente ou está atrás. Nem o que você colocou, talvez você tenha de volta. Então, tome muito cuidado com as promessas que muitos influenciadores passam por aí, porque eles estão pensando no dele. Lembre outra coisa, quando o influenciador está divulgando isso aqui para você, ele já recebeu o dele. Ele foi pago para falar dela. E vai ser pago pelas pessoas que vão entrar, porque gera uma comissão. É basicamente isso que funciona. Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, que me ajuda demais. E se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!